O movimento com o braço, pratica o Paulo Irmã de Caia, excelente decisão, decisão fechada por junta do Edson Alvarez Ferreira e do Felipe Fernandes de Lima. Decisão fechada, no próximo jogo, a gente vai passar o jogador jogal, para que ninguém possa no jogador do Flamengo, vamos falar, por favor, seu adversário, vá ter o gol que ele vai gostar de você, aí fica mais fácil o Flamengo, que ele vai reclamar de agora deixa eu te perguntar, Rafael, só um minuto, Rilão, se for um jogo, Flamengo e Atlético com o lance-mar que nem for sentado o vácuo, meu voto é de coração, é o que a única coisa que a gente precisa fazer, já que a gente foi a certo, não foi sentado o vácuo Obrigado. 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 Obrigado.